Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui com o novo personagem que foi lançado hoje, tá? Acabou de ser lançado. Só que eu tô gravando esse vídeo... Dia 12 de maio, certo? Só que o canal ainda tá banido. Até sexta-feira? É, tá banido até sexta-feira. A gente tá na quarta ou quinta? Pera aí. A gente tá na quinta, então ele tá banido até amanhã, eu acho. Até amanhã. Então eu não vou conseguir postar ele no dia, mas eu tô gravando no dia, tá bom? Então foi lançado aqui o Mitsuki Modo Senin, galera. É, é um personagem brabo demais, cara. Olha isso. E a gente vai ver as habilidades dele. Né? Ver do que ele é capaz. Olha aí. Ele tá, o Mitsuki fica normalzinho ali no cantinho. Bora ver. Toma, estilo raio. Eita! Tchoshu! Ele provavelmente vai ter transformação igual o Momoshiki. Ele vai se transformar. Olha aí. Tá prela, mano. Lembrando, galera, que o canal ficou uma semana sem postar vídeo e isso vai afetar demais o canal. Então se vocês curtem esse tipo de conteúdo e querem continuar vendo, apoiem o canal aí, se tornem membro, se puderem, é claro. E também tem a função de mandar um valeu, tá? Você manda um valeu e o seu comentário vai ficar em destaque aí no vídeo, tá? Lembrando também que todos que mandarem um valeu vão estar concorrendo a 100 reais em gift card assim que o canal bater 30k. Falta pouquinho, tá? Então vocês podem mandar valeu de 2, 5, 10 reais, qualquer valor, tá bom? Isso vai ajudar demais o canal. Eu tô esperando ele se transformar. Acho que ele não vai chegar a se transformar, o Mitsuki, caramba. Mas que ele dá dano, esse bicho, ele dá dano, irmão. Num time que tem Ramura. Se ele der mais dano que o Ramura, já tá valendo muito a pena. Vamos lá ver, hein? Entrega de chakra. Olha isso, mano. Ah, não deu pra me ver o dano dele. Cara, eu gostei dele. E tá rolando o evento dele. Ah, tem a skin aqui, né? Isso aqui é a skin, ó. A skin também nova. Naruto Jutsu Sexy. Eu vou até fazer um vídeo sobre ele também depois. Aí, aqui, ó. Já custa, ó. R$280,00. Caramba! Caro! Aí tem esse aqui, ó. Custa R$49,00. R$50,00 doletas. Caro pra caramba. Aqui é o Jutsu, né? Olha, eu posso estar comprando... Fragmento do Mitsuki com isso, né? Tag Nijutsu. E tem aqui também. Outro. Treinamento da água. Não. Ó, Ninja Lendário. Ah, isso aqui é bom. Isso aqui dá pra gente... A gente tem que montar um time com o Mitsuki. Vamos lá. Então, o Mitsuki aqui atrás. Madara. Ótimo. Madara na frente, como tanque. Tu aqui pra dano. E a gente precisaria de um suporte. Tipo água. Só tem o Zetsu. Pra ele ter um status legal, né? Pra ele ter um atributo legal. Então, eu acho que vai dar bom. Eu esqueci de usar o negocinho lá. Caramba. Ok. Eu esqueci de usar o... A ferramenta Ninja, né? Essa aqui. Essa aqui tá bom. Agora vai. Olha o dano que esse bicho tá dando. Então... Madarão. Olha o dano que o Madara dá também. Olha essa cura aí. Olha essa cura. Como se fosse a Sakura. Mas é essa cura. Essa cura. Essa cura. Nossa, caraca. Que complicado. Olha a cura aí. Agora, olha a cura. Nossa, os caras estão tancando muito, hein? Eu acho que eu vou colocar o... O Mitsuki de tanque. Só pra ver a transformação dele. Quem apoia, deixa o like aí. Na próxima eu deixo ele de tanque. Eu quero só ver a transformação dele. Só isso. Eu provavelmente vou perder. Vou. Mas pelo menos eu vou ver a transformação dele. Toma, um já foi. Ih, ressuscitou. Toma, leva logo um monte agora. Foi sal na carinha. Acabou. Ok. Agora a gente vai enfrentar o primeiro Hokage. Eu quero uma formação. Só pro Mitsuki. Levar de as farelas. Não. Então se cura. Porque eu não vou tentar vencer. Tá bom? Nossa. Fazer um time full água mesmo aqui. É isso. Não. Isso aqui é tanque. Não. Ele vai me curar. Eu não quero que ele me cure. Aqui. Vamos lá. Só pra gente testar, beleza? Só quero ver se o bonitão vai se transformar quando ele tiver com pouca vida. Ah, mas os caras tão massacrando o meu Madara. Não tô nem atacando o Mitsuki. É mais o Madara. Agora. Tá levando um daninho aí. Maroto. Será que é com 50% de vida? Vamos ver. Se eu conseguir ganhar isso aí é muita sacanagem. Esse time tá full troll. Ó. Já foi 50% da vida. Ih, galera. Ele não tá se transformando, não. É. Então, eu vou ter que fazer o vídeo das habilidades dele. Pra gente saber o que que tá acontecendo com o Mitsuki, né? Eu achei que ele iria se transformar. Mas, pelo visto, ele não tá se transformando, não. Tá? Mas, pelo menos, esse time aí não vai ser tão forte. Não vai ser tão difícil de vencer. Como eu tô vendo aqui. Dá pra vencer tranquilamente. Né? Vai dar pra vencer, no caso. Então, é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar aquele likezão brabo. Até a próxima. Tchau.